Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias Uma é que João Gomes levou um fã deficiente para cima do palco e acabou surpreendendo as pessoas Também vou mostrar pra vocês que um repórter meio que queria deixar João Gomes ali pra baixo E os fãs surpreenderam ele, velho Uma cena muito engraçada e preocupante, digamos, de passagem Mas enfim, antes de mandar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que ontem eu trouxe um vídeo falando de DJ Ives e Zé Vaqueiro Onde Dário Xuxa acabou indo de um podcast e falou meio que o sucesso de Zé Vaqueiro só acontece com as produções de DJ Ives Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima, nesse card também Eu vou deixar no final deste vídeo pra você ir lá e dar aquela velha conferida Mas veja só, assista logo esse vídeo completo e depois vocês veem esse vídeo aí de DJ Ives e Zé Vaqueiro Enfim, a notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o João Gomes A primeira notícia é uma cena muito engraçada e mesmo tempo preocupante Um repórter estava ali esperando o João Gomes pra dar uma entrevista pra ele Mas acredito, devido a correria, se eu não me engano muito bem, esse show aconteceu no Ceará Nesse dia o João tinha dois shows, ele ia fazer uma drobadinha ali E aí o repórter meio que foi lá fazer entrevista com o João Gomes e aí tinha muita gente sim E o João Gomes não conseguiu dar essa entrevista pra ele E aí ele começou a falar que o João Gomes não era humilde, que o João Gomes meio que deixou a fama sobre a cabeça e etc E aí velho, na hora que ele começou a falar isso aí, gravando ali nas câmeras Os fãs foram em cima e falaram que o João Gomes era humilde sim E aí o cara meio que ficou sem o que falar, enfim, vê esse momento aí velho Vejam o que uma fã fez quando o repórter estava falando mal do João Gomes Infelizmente o cantor João Gomes que se diz tão humilde Infelizmente ele é humilde Ele é humilde sim, ele é humilde Todo mundo é doido por ele, ele é humilde sim Esse é o fim da festa O homem mais humilde do mundo Pois é rapaziada, como vocês viram Pô, um cantor que nem o João Gomes que tem uns fãs como esse velho Não precisa se preocupar com nada porque sempre que acontecer algo como esse aí Os fãs vão lhe defender Ressaltando tá gente, muitas das vezes o cara tá na correria ali E não tem como você dar entrevista velho, isso aí eu super entendo Outra coisa também que acontece que muitas das vezes tem repórter Não estou falando que é o caso desse aí Mas pra você, meio que o João Gomes ceder uma entrevista com você Você tem que conversar com os empresários, com os assessores de imprensa E de certo, então assim, não é algo assim que chega de suspeitão da entrevista Porque é algo que, ainda mais na noitada, que o cara tá cansado Sai de um show, vai pra outro, então assim, é algo muito complicado Mas enfim, deixa aqui embaixo o comentário que vocês acharam aí da cena desse repórter Pois o comentário é super importante A outra notícia envolvendo o João Gomes aconteceu neste último fim de semana Como vocês sabem, aconteceu o evento Vish Onde juntou a artista da Top Evento e da produtora Vibe aí de Xande Avião, de Tianxan, de Natan, se eu não me engano Zé Vaqueiro Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon e João Gomes E aí velho, o João Gomes foi lá e levou um fã deficiente para cima do palco Uma cena muito linda, onde surpreendeu diversas pessoas Tem muita gente que até se emocionou ao ver essa imagem Inclusive eu postei isso lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisley Caso você não me segue lá, é muito bom você me seguir Porque lá eu estou postando notícias em primeira mão E lá eu posto notícias que eu não posto aqui no canal, beleza? Vamos ver aí um pouco desse momento Por favor, tudo de mim, me tratava de mim, por favor Agradeço a mim, por favor, o Brasil é o nosso amor Eu vou ser uma delas a subir Seja uma luta de Deus, vai aí Eu vou ser uma delas a subir Não quero mais sofrer assim Pés no que Deus vai ir por mim Não quero mais sofrer assim Pés no que Deus vai ir por mim Vai para o que Deus vai ir por mim Nunca desliga o seu sonho Pois é rapaziada, para vocês que não sabem O arroba dele lá no Instagram é Rodrigo Feitosa TV E não só João Gomes levou ele para cima do palco Como cantou Natan também Eu achei uma cena muito emocionante Vejam Alguém que você está curtindo a Ducati, né? Danado Obrigado Com a fuleta Alguém que você está curtindo a Ducati, né? 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 E tá difícil eu não consigo desviar E só de imaginar E que tem outro homem para o meu carro A roupa saiu Puta que põe São vai aguentar E que a gente vai terminar É o Rodriguinho E o Netozinho Pois é rapaziada Que top isso Top demais E tanto o João Gomes como o Natan E tá de parabéns por fazer a alegria De uma pessoa que eu acredito que é muito fã deles Enfim gente, deixa aqui embaixo no comentário O que vocês acharam dessa atitude de João Gomes Da atitude de Natan Pois seu comentário é super importante Esse foi o vídeo de hoje, muitíssimo obrigado por gostar Eu espero vocês no próximo Um abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau